Vamos para o assunto da cestilha, para Francisco Ferreira e Antônio Silva, o assunto da cestilha é Nossa Cantoria tem, Nossa Cantoria tem 5 minutos com os abraços do povo Nossa Cantoria tem os filmes de Marlon Branco Dói Givaldando, escompondo, Roberto Carlos cantando, José Luiz defendendo e Joaquim Barbosa cruzando Galvão Boeco, Andarrando e Rastone fazendo imagem Glória Pérez escrevendo tanto vida personagem Se olhar pode ver tudo que eu tenho em minha bagaia Velho Chico, irmãos, coragem, vidas, cordel encantado Vale tudo, terra nossa, renascer e rei do gado Salve Jorge, Uga, Uga, Tieto e Corpo Dourado Recordação do passado e a canção da madrugada Vinte anos de vaqueiro, flores à beira da estrada O filho que não nasceu em três dias de vaqueirão Madalena, perdoada, pois rezuiza a Madalena Roteiros de Brusilinha, Hércules e Guerreira Xena Velório de Rei Pelé e enterro de Ayrton Senna Os contra-ataques e Senna dos homens de Pantiovila A união das pessoas Medellín e Parraquila E uma geração do Cautri vivida por Bob Dila Anderson Silva, Maguila, Maipa e Sonduelo O Lajedo em Solidade no Sítio Novo Castelo A Serra da Cantareira e a Curva Tambureira Tomada Monte Castelo do Exército Brasileiro No ano 45, cada soldado, um guerreiro Vence o Exército Alemão, o famoso no mundo inteiro Você é um alequim que a profissão não merece De tudo que lê esquece, o verso que faz é ruim Vive apanhando de mim e só vai se livrar quando Jasmiscovisco chegando, dispassado ou dimentico É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Já você é um jumento da cangalha de mesquita Todo mundo necessita saber que em todo evento Você não tem meu talento e nem vive me acompanhando Só termina gaguejando como quem viu o Papa Figo É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Não contesto quem contesta o que é largo como o resto Mas confesso que detesto os erros de quem me testa Faço de resto quem resta ser vencido improvisando Porque não pelejo dando chances pro meu inimigo É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Cante o canal de Suez e Fukushima no Japão Busque toda dimensão de Panfil ou Bavaez Você conhece talvez que eu tô me equilibrando Mas seu peso tá tombando quando ver o seu perigo É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Cantador ruim não desfruta do que é meu por direito Eu não fujo e não aceito ninguém fugir da disputa Quem não tem boa conduta se me enfrenta avançando Termina a luta, levanto o pé, derrota e castigo É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Escrevendo eu sou maior, quando penso vou distante Meu nome é muito importante e o seu é muito menor Seu horizonte é pior que eu estou analisando E sou marlombrando, duplando, vai sendo aí de um filme antigo É fácil cantar comigo, difícil é sair ganhando Valeu, valeu! Vamos para o Morte em 10 Atenção poetas, Morte em 10 Vim morar na cidade sem gostar Mas lugar de maturto é no sertão Vim morar na cidade sem gostar Mas lugar de maturto é no sertão 5 minutos com os aplausos de vocês Armazeno resquícios de lembrança Das casinhas do mestre João de Barro Do compasso e dos bois puxando o carro Nas estradas da minha vizinhança De mamãe a sofrer fazendo trança Para a estrela, bordal doce e surrão Sem deixar a panela de feijão No almoço da gente esturricar Vim morar na cidade sem gostar Mas lugar de maturto é no sertão Apesar de morar de apartamento De subir e descer de elevador Eu preciso morar no interior Pra andar escanchado num jumento Que eu não gosto